Música Há um lugar místico em mim, alvo assim bem escondido Um planeta inexplorado, um horizonte perdido Me embrenhei na mata virgem, como um nativo zumbi Mergulhei fundo no oceano, e fomos já que custou partir Descura doce experiência, marinheiros de primeira viagem Embarquei de peito a braço, levando só coragem Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão, exército inimigo Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão, que lhe nega um parceiro Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer E você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver E a volta foi difícil, retornei de mãos vaziais Nessa minha ego trip Não fui da vida por dois dias, explorador sem experiência Viajante sem bagagem Fez tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão, exército inimigo Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão, que lhe nega um parceiro Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho